O que você tá fazendo no celular? Eu? Nada. Não, não. Eu tô distraída aí. Nem vi eu chegando. De boa, acessando aqui o YouTube aqui. De boa, né? De boa, e aí? Tava dormindo. Não precisa que você tava dormindo. É, pensou errado. É. Vai aí, quer ver? Pode ver. Entendeu. Entendeu, né? Vai, continue. Não, não, já vi aí, já acessei, tava vendo aí meus resultados aí. Tão concentrado, também quero. Tava vendo o resultado do jogo aí que eu joguei hoje, né? Cadê? Tá aqui. Deixa eu ver o resultado. Tá aqui, ó aqui, ó aqui ó. Cadê? É, é aqui, ó aqui, ó. Hum. Tchau.